Salve galera do PVT, estamos aqui em Salvador, treinando do cigano, encontramos essa fera aqui, Everton Teixeira. Everton, a última vez que eu te encontrei, se eu não me engano, você tinha acabado de ganhar o Mundial, o Kyokushin de Karate, né? E os japoneses lá da revista Kaktogitsushi me pediram para fazer uma matéria dessa nova, grande revelação brasileira. Depois disso, muitas águas rolaram, você chegou a lutar algumas vezes no K1, né, Everton? Isso, eu lutei. Depois do Mundial de Kyokushin, aí eu comecei no K1, né? O Mundial foi em novembro de 2007, aí em abril de 2008 eu já estava estreando no K1, aí fiquei lá lutando por três anos, até o final de 2010, dezembro de 2010. Aí em 2011, voltei a competir no que eu tinha, e agora eu estou me aventurando aí no K1. E o que você sentiu no K1, cara? Porque é uma nova realidade, né? A Companhão Mundial, onde você ganhou, não vale soco no rosto, só chute, mais soco na região do abdômen, né? Como é que você se adaptou à realidade do soco no rosto? É, a adaptação foi um pouco difícil, assim, só com o tempo mesmo de treinamento que eu comecei a acostumar. Mas, como eu já tinha a parte do chute já, que veio do Kyokushin, aí eu consegui, assim, me virar com o chute do Kyokushin, enquanto eu aprendi a parte do soco no rosto. Bacana, hein? E quantas lutas você fez do total no K1 e como foram essas lutas? Fiz 12 lutas, 9 vitórias e 3 derrotas, né? 3 vitórias por low-costas. É, de quem você, dos caras mais duros que você enfrentou no K1? Ah, foram Peter Artes, Peter Artes ou Zimmerman? O Overeem também, né? A luta foi rápida, mas, é, acho que esses três foram os mais difíceis. É, o Overeem pode enfrentar o Cigano, né, cara? Você tá ajudando aí a ele? Como é que você vê essa luta na realidade do MMA? Bom, eu acho que, assim, é claro que a gente nunca sabe o resultado, mas o Overeem não consegue acompanhar a velocidade do Cigano. Acho que, assim, a gente vai treinar a parte do chute, de joelhada, né, pra ele tá acostumado, habituado com isso daí, que o Overeem vai querer usar isso aí. Mas eu acho que o Overeem não consegue acompanhar a velocidade do Cigano. O que que te pressionou lutando com o Overeem, na parte de pé? O que ele tem de mais, que mais te pressionou, assim? Bom, na verdade, a luta foi rápida, assim, não deu pra sentir muito bem nela. Foi como, 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 qual foi o golpe? Foi a joelhada, entrou, na verdade, foram duas joelhadas, né, ele pegou, fechou, me deu uma joelhada na barriga e uma joelhada no círculo. Aham, mas como é que tá a tua adaptação ao MMA? Bom, é, eu tenho a parte em pé, né, tô me virando com a parte em pé, tô agora começando a assimilar bem a parte de defesa de queda, e a parte de chão ainda trabalhou bastante, mas ele tá caminhando bem. E você, hoje em dia, você não tá mais competindo no Karatê, você tá focado no MMA mesmo? Isso, né, a carreira encerrou no Karatê, agora a vez eu sou o MMA, eu tenho que ir pra frente. Por que você decidiu vir pra Bahia? De quem partiu esse convite? Bom, na verdade, eu tenho um amigo que ele treinava aqui já, né, um amigo aí do Karatê, e aí ele resolveu treinar aqui, falou que o treino é muito bom também, aí acabei conversando com o Dória, acabei vindo visitar a academia aqui, gostei do treinamento, e aí eu morri de treinar aqui, né, e aí coincidiu de quando eu vim pra cá, e já começou o Campo do Cigano pra preparar pro, que era pro Overem, aí foi pro Fundo, pro Fundo, pro Fundo, pro Fundo. O que que você tá sentindo mais dificuldade? Quer dizer, a parte em pé você já tava dentro dessa realidade, né, é a parte de chão, assim, como é que tá a sua adaptação a essa parte, principalmente jogar por baixo? Ah, jogar por baixo é difícil, né, tem que trabalhar mais, tem que treinar bastante, mas cada aula que eu tô fazendo, eu tô conseguindo se me dar melhor, cada sparring também tô conseguindo se me dar melhor. E a adaptação, um paulista aqui na Bahia, como é que tá? Bom, eu acho que eu, assim, eu tenho a capacidade de me adaptar em qualquer lugar. Eu morei no Japão também, por três anos, acho que eu me sinto confortável, me sinto bem em qualquer lugar. Hoje em dia o Brasil tá sendo respeitado, né, Everton, também na luta em pé, né, já na tua geração já era, né, a gente teve grandes campeões de Karatê, como o Francisco Filho, o Ademir da Costa, depois você também, pô, trouxe um grande respeito ao Brasil aí, mas hoje essa realidade tá mudando, né, cara, a gente já tem aí, eu vi o Anderson Silva, Braddock, né, fez uma luta duríssima com o Badahari, a gente tem o próprio Anderson Silva, hoje em dia, o grande lenda aí do UFC, e o Cigano, o nosso atleta do boxe, que é o campeão peso pesado, né. Como é que você vê essa evolução do Brasil na luta em pé? Bom, acho que é, assim, o Brasil sempre tem grandes lutadores, né, grandes treinadores também, e acho que foi surgindo, assim, foi, eles foram aparecendo pra mídia, assim, foi mais por causa do crescimento do, 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 do esporte em geral, né, do esporte de lutas em geral, né, do esporte de lutas em geral, mas eles sempre tiveram aí, os grandes atletas sempre tiveram aqui no Brasil. E, assim, quem você mais admira no K1 e no MMA? Quem são os atletas que você mais admira o estilo, assim, que você se espelhou mais pra fazer o seu estilo? Bom, no K1, acho que é o Ernesto Russo, né, 4 vezes campeão, né, uma técnica excelente. No MMA, eu acho difícil falar um só, né, tem bastante, bastante gente que eu gosto, assim, pode falar. Emilia Leico, o Fedor, né, tem o próprio Cigano, o Anderson Silva, e muitos outros por aí, né. E tem algum plano pra você estrear no MMA? Você já fez uma luta, né, venceu. Fala dessa luta aí, eu te confesso que eu não vi a luta, mas queria que você falasse desse dos seus planos pra futuros eventos no Brasil. É, então, fiz minha estreia aí dia 4 de agosto, aqui na Bahia mesmo. Foi uma luta, foram três altos, né, no terceiro round eu consegui ganhar pro knockout. A estratégia dele era, claramente, tentar levar o mundo pro show, né. Eu consegui lutar bem, defender bem as quedas, levando bem a luta em pé, então, no terceiro round eu consegui um knockout com o Chintininho. Qual era o evento? Era o Champion Fight, o primeiro Champion Fight. Aqui em Salvador, né. Aqui em Salvador. E aí, tem algum convite pra você lutar em algum outro evento brasileiro, né? Ainda não, tô esperando aí, tô treinando, tô me preparando, mas ainda não surgiu o convite. Você acha que, pela categoria pesada, a gente não ter tantos representantes, o teu caminho pro UFC fica mais calmo, fica mais tranquilo? É, mais tranquilo em termos, né. O objetivo é chegar no UFC o mais rápido possível, mas, é, luta de peso pesada é aquilo lá, né. Você levou um som, vem dado, você cai. É verdade. Então, eu tenho que estar bem preparado, bem focado. E tem o wrestling também, né. Lá, quando a gente entra lá no mercado de lá, os wrestlers tem um jogo, também complica um pouco. Isso. Mas, você acha que esse caminho, você tá esperançoso aí dos eventos te convidarem, em breve aí, finalmente conseguir essa valha no UFC, né? Com certeza, tem esperança, sim, de logo, logo estar revisitando o Brasil aí no UFC, né. É isso aí, meu irmão. Obrigado aí, boa sorte nessa tua nova trajetória. Valeu, obrigado.